1, 2, 3 Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre de escrever oi para a família E de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe se conta a cartilha Pra saber se o menino já conta cantigas e já não botar mais a mão lá pra filha E pra falar do mundo eu falo uma besteira Cormenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe Que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do cara Foi que nem lá foi na ilha de maré Que nem lá salina das margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família E de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe se conta a cartilha Pra saber se o menino já conta cantigas e já não botar mais a mão lá pra filha E pra falar do mundo eu falo uma besteira Cormenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe Que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do cara Que nem lá foi na ilha de barco, mãe Que nem lá salina das margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Ela é de hoje Ela é desde quando Obrigada, gente Valeu, fritação